Vamos trazer agora, com muita honra aqui para a nossa tela, Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores, que está participando mais uma vez aqui da nossa programação. Mais uma vez, é um prazer recebê-lo aqui na BMC News. Alô, bom dia, é um prazer também estar com vocês aqui novamente, sempre acompanhando com muito interesse o seu programa. Muito obrigada. Ministro, são vários assuntos importantes, né, para a gente conversar, mas eu gostaria primeiro, né, não tem como não começar falando um pouco sobre a live ontem, em que justamente o senhor participou ali com o ex-ministro da Educação, o Abram Valtreib, que acabou causando ali uma grande expectativa, né, ao anunciar que faria declarações até bombásticas em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Durante a live, né, a gente viu algumas declarações como o Bolsonaro foi mudando ali, como o poder que se deslumbrou. Eu gostaria até de entender um pouco mais, até, disse até que votaria, até o próprio Valtreib falou que votaria no presidente nessa eleição por falta de opção, elogiou o Tarcísio, mas eu queria entender um pouquinho mais até a sua visão do objetivo da live. A gente sabe, né, que durante muito tempo os próprios irmãos Valtreibs acabaram criticando bastante o presidente, por conta, né, de várias questões ali relacionadas até da própria direita, né, que houve ali um pouco de uma divisão. Eu queria deixar até que você pudesse explicar aí pra gente exatamente um pouco mais sobre essa live e qual seria realmente, né, a bomba que ele disse que daria, ou foi só realmente uma tentativa ali de apaziguar a direita dividida? Então, a gente criou a Reação Conservadora, essa série de programas, esse já foi o quarto, né, de lives, basicamente para ter um espaço de discussão do momento político e do futuro país, de uma perspectiva que a gente considera autenticamente conservadora, preocupados com uma discussão muito pobre, né, que tem a vida na direita, que é simplesmente em torno da pessoa, do presidente, né, enfim, do nome do presidente, e não em torno de pautas, não em torno de ideias, propostas. Então, a preocupação basicamente é essa, de que você tem um movimento conservador que foi muito forte no Brasil, que conquistou muita gente, conquistou, de certa forma, a presidência como presidente de 2018, mas que foi se esgaçando, que foi se deixando, digamos, penetrar também por ideias que não tem nada a ver com conservadorismo, e foi, digamos, perdendo completamente o contato com o mundo das ideias, com o mundo das propostas. Então, era tentar isso, né. Claro, cada um de nós ali tem uma perspectiva um pouco diferente, né, enfim, funções diferentes, eu, por exemplo, não estou correndo a nenhum cargo e tal, mas eu acho que todos estamos animados por esse propósito de dar consistência, consistência de ideias e de propostas a esse movimento conservador. A gente se preocupa com o fato de que o chamado bolsonarismo, ou seja, o apoio incondicional, e sem nenhuma reflexão ao presidente, ele esvaziou completamente um conjunto muito sólido, muito urgente de ideias que existiam no Brasil. Então, esse é o plano de fundo para essa proposta aí desse programa de reação conservadora. Ontem, especificamente, a Águia e o Arthur queriam relatar determinadas coisas do contato deles com o presidente, em percepções, eu procurei compartilhar um pouco as minhas, mas eu acho que fundamental é que essa reflexão que a gente está fazendo, e que ontem teve muita atenção, acho que ela está permitindo ver que continua existindo um núcleo de ideias, de pessoas que estão pensando a fundo no movimento conservador, e não pensando apenas na eleição de outubro próximo. Eu tenho falado muito da minha preocupação pessoal, que é o fato de que toda uma série de agendas, pessoas aí identificadas com a esquerda, já estão penetrando no governo, na política externa especificamente, nesse momento, antes da eleição. Eu tenho falado muito que uma coisa é a eleição, outra coisa é exercer o poder, e o conservadorismo tem uma maioria no Brasil, mas que não se traduz em poder, justamente por uma penetração de coisas que não tem nada a ver com o conservadorismo dentro do governo, especificamente o central. Então, eu acho que esse é o conjunto, acho que isso é o que a gente precisa entender, e pretendemos continuar esse trabalho, reação conservadora, basicamente como esse espaço de discussão. Então, a senhora acredita que foi um exagero aí da reação da mídia, das redes sociais, dessa declaração bombástica em que Arthur Abraham Weintraub faria ali em relação ao presidente Jair Bolsonaro, Bolsonaro, né, algumas mídias até diziam que poderia ser uma denúncia, enfim, queria saber também como está a relação do presidente Jair Bolsonaro com o senhor, né, e como tem visto esses movimentos recentes pela busca, na busca dessa reeleição. Então, bom, em relação ao conteúdo da live, enfim, houve aí especulações, inclusive, alimentadas aí pela esquerda, eu acho, em grande parte, pessoas contra o presidente, que haveria algo que seria, assim, uma bomba, um deletério ao governo, não é, né, questão é a gente mostrar, eu acho, esse afastamento que houve, né, entre o presidente e as faltas que ele gerou em 2018, acho que isso é o fundamental, né, enfim, e a relação pessoal com o presidente, enfim, estou sendo respeitosa, mas há muito tempo não tenho contato com o presidente, né, eu acho que ele sabe que eu sou extremamente crítico da política externa que está sendo conduzida, porque ela é praticamente contrária daquela que eu conduzi, sempre sob orientação do presidente, então a minha dúvida é sempre se o presidente realmente quer que seja conduzida uma política externa completamente diferente, que é direito dele, né, ou se ele não só tem essa percepção de que está sendo feita uma política externa completamente diferente do que era o objetivo original dele, né, eu acho que isso é uma responsabilidade minha, inclusive, diante da opinião pública, de chamar a atenção para isso, né, mas é essa questão que eu queria voltar mais uma vez, né, não se trata de uma questão pessoal, com certeza que, enfim, não quero falar aqui pelo Abra, ou Arturo, ou quem quer que seja, mas eu tenho certeza que não se trata de uma questão pessoal, se trata de uma questão de o que é melhor para o Brasil, e a gente tem certeza de que o melhor para o Brasil seria que o presidente voltasse a ter uma plataforma como aquela que ele defendeu da igreja do E. Ministro, inclusive, né, uma das outras questões aí que eu acabei acompanhando, né, que o senhor estava falando bastante em relação, você que participou, né, o senhor que participou aí dos primeiros anos do governo, né, como ministro, sempre falando principalmente em relação às questões comerciais, principalmente em relação à China, né, você que também sempre fala em relação a uma atuação aí no país de ideologias, né, orientada em relação à China, a gente estava falando agora há pouco, inclusive, né, da própria China, das restrições do Covid por lá, dos impactos que isso também tem afetado diretamente aqui a gente, a nossa economia e as economias em todo o mundo, né, principalmente por conta de todas essas restrições do Covid por lá. Ainda nessa live, até o senhor acabou dizendo, né, que o Centrão representa os interesses da China aqui no Brasil. Queria entender um pouquinho mais esse aspecto, né, como que seria essa relação e quais seriam realmente os interesses chineses aqui no Brasil e se existe também aí, em contrapartida, o interesse do Brasil, né, com esses interesses relacionados à China. Perfeito, perfeito. Você deu uma expressão que ela tem sido muito usada, mas é importante a gente voltar a ela, que é de que havia havido tensões comerciais em relação à China durante a nossa gestão lá no Brasil. Não houve nenhuma tensão comercial com a China no tempo que nós tivemos a oportunidade de conduzir a política externa. Se houve alguma tensão, foi depois. Foi já no ano passado, segundo semestre de 2021, quando a China suspendeu as importações de carne provenientes do Brasil e quando a China suspendeu as exportações de fertilizantes para o Brasil. Isso, se tivesse sido, na época que eu estava lá, teria sido alegado como um problema com a China. Como foi depois, né, e como existe aí, acho que um luivo aí da mídia mainstream, com, acho que um interesse chinês, isso não foi apontado, né, não foi apontado de forma nenhuma. Não sei por que surgiram essas tensões, esses problemas, depois, né, bem depois que eu saí. Durante a nossa gestão, o comércio para a China aumentou, né, as exportações do Brasil para a China aumentaram, isso nunca foi nosso objetivo deixar de fazer comércio para a China. O que nós queríamos? Não houvesse um condicionamento de todas as nossas estratégias aos interesses chineses, né, e abriu os olhos, né, temos olhos abertos. O mundo inteiro está preocupado com a penetração política da China através dos seus investimentos e do comércio, né. Eu tenho um livro aqui, nos Estados Unidos eles estudam muito isso, né, mas que descrevem como o país da Europa, da África, da Ásia, das Américas, estão preocupados com o poder político que a China ganha sobre os países, quando se torna um grande parceiro comercial, e começa a querer influir, é como assim, se você tem um negócio, aí você tem um cliente que compra os seus pagos, está bem, né, excelente, eu quero continuar. Daqui a pouco esse cliente, ele começa a querer dizer como é que você vai educar seus filhos, né, como é que tem que ser a relação sua com a sua esposa, sua esposa, é mais ou menos isso, o que está acontecendo no Brasil, né. Você vê países inteiros que estão preocupados com isso, então, o que nós procuramos fazer é, olha, a relação comercial com a China não vai determinar nossas opções estratégicas em relação ao 5G, por exemplo, em relação às nossas alianças militares, em relação à nossa percepção do Foro de São Paulo, dos regimes do Foro de São Paulo aqui na região, e assim por diante. O que acontece? Depois que eu saí, né, abandonado, eu acho essa atitude, digamos, de independência em relação à China, ó, comércio é comércio, o resto é comércio, né. O que aconteceu? Nossa política esquerda passou a ignorar o problema do Foro de São Paulo, né, ignorar, né, a gente trata os regimes, né, narcotraficantes praticamente do mesmo jeito que a gente trata o regime democrático da região. Então, está aparecendo, aliás. O 5G foi liberado sem nenhuma restrição, praticamente sem nenhuma restrição, à participação no chineso. Que é uma coisa, né, que a base de apoio do presidente Bolsonaro se preocupava muito, né. Agora não se preocupa mais. O nosso investimento estratégico é portos, né, essa concessão aí de um terminal do Foro de Santos para a China, isso foi feito sem nenhuma atenção, me parece, né, a os problemas que estão acontecendo no mundo inteiro em relação à China dominando portos, dominando infraestrutura de outros países, sempre em seu interesse. Então, quando eu tenho falado o seguinte, o agro brasileiro, sobretudo, parece que agora ele está sediado, assim, territorialmente, o Brasil, a matriz do agro, está na China, né. Faz o que a China quer, não faz o que a China não quer. E isso contamina todo o nosso aspecto político. O Centrão, se você olhar, né, os partidos do Centrão, eles ignoram completamente esses problemas que o interesse chinês tem causado ao redor do mundo, né, eles ignoram essa tendência da China de querer determinar, querer censurar a livre expressão do pensamento de pessoas nos outros países. Alguém... No Brasil, acho que as pessoas teriam o direito de estar lá, né, criticar coisas da China, né. Não estou falando de mim, estou falando de qualquer pessoa, mas a China faz de tudo para mobilizar, né, os seus aliados aí, para cercear a livre expressão de pessoas que falam, por exemplo, do problema dos Uyghurs, da China, do problema de Hong Kong. Isso tudo é algo inadmissível num país democrático, mas isso está acontecendo em muitos países do mundo. E o nosso Centrão, o que que eles fazem? Eles aplaudem isso aí, né. O Centrão é, realmente, todo dia acorda e o que que Pequim está mandando hoje, né. Então, hoje está mandando, dizer, olha, sei lá, Xangai, realmente, ah, que beleza o que está acontecendo na China, é, eles estão realmente contendo a Covid lá, com esses lockdowns, e aí as pessoas vão nesse sentido, né. Acho que ficou famosa aí a frase, né, uma senadora dizendo, olha, quero me deitar no chão para a China passar por cima. A senadora do Centrão, a senadora do PT, do PT, né, o Partido Progressista. Eu acho que isso é a epítome do que está acontecendo. E como, acho que eu conheço um pouquinho o Brasil, como as coisas funcionam, não deveriam funcionar, mas funcionam, né, eu acho que isso aí não é por, digamos, simpatia, né, eu acho que existem interesses materiais por trás. É, sobre exatamente isso que eu queria perguntar para o senhor agora, ministro, você comentou em relação à mudança ali de linha em relação ao Ministério de Relações Exteriores, né, que o presidente mudou a linha em que segue a política externa do Brasil após a sua saída. Primeiro, eu queria entender, né, qual foi essa mudança, né, se Bolsonaro estaria, então, cedendo ao Centrão as ideias de política externa aí, agora a partir desse, a partir da sua saída, e como seria o real motivo da sua saída ali do Ministério de Relações Exteriores? Basicamente é isso, acho que a política externa foi assumida pelo Centrão, né, e eu acho que não há mais como negar o fato de que as orientações, me parece, não provém do Executivo, as orientações provém, enfim, não provém do chefe do Executivo e nem das suas pautas originais, acho que elas provém realmente do Centrão, né, isso, né, acho que, eu não estou ali no Itamaraty, mas tenho essa impressão, né, de que a, o que dirige hoje a política externa é, já, uma linha bastante, bastante diferente, né. O que eu falo isso, então, né, para dirigir sem o Centrão, o senhor concorda que daria para dirigir sem o Centrão? Ué, claro que dá, claro que dá. Então, nós fizemos uma política firme diante da China, né, durante dois anos e três meses, o comércio aumentou, estava todo mundo vendendo, né, depois que a gente saiu, que eu saí, né, e por que que eu saí, então, só para completar, então, depois que eu saí, é que aconteceu um embargo à carne brasileira na China, né, por que que foi feito isso, eu não sei, né, mas não, né, e ninguém reclamou, né, ninguém reclamou da China, foi, ah, a China tem direito de fazer isso, acho que foi um pouco a percepção, não sei que recado que a China quis dar com isso, né, a questão dos fertilizantes, a China barrou as exportações de fertilizantes, então, isso prejudica a nossa agricultura, óbvio que prejudica, mas a agricultura não fez nenhuma crítica à China por essa suspensão, né, acho muito, muito estranho isso, bom, por que que eu saí, basicamente por isso, né, porque eu queria fazer uma política que não fosse ditada por Pequim, fosse ditada pelo Brasil, pelos interesses brasileiros e pelo projeto de transformar o Brasil realmente numa grande democracia com economia de mercado, portanto, que requer parceria com as grandes democracias e economias de mercado, e não está vinculado a um projeto de um país totalitário, essa era a nossa, era essa nossa linha, não é a linha do Centrão, o Centrão que se organizou basicamente para que, fazer pressão para que eu, para que eu saísse, a esquerda também ajudou, mas não, é coisa de que a esquerda, a direita, não foi a esquerda que, que foi contra a nossa política, foi o, foi basicamente o Centrão, né, e se organizaram e no dia seguinte a política mudou completamente, né. que eu gostaria até de repercutir aqui com o senhor, a gente tem falado muito sobre as possibilidades aí em relação nessa corrida eleitoral de um cenário aí, a gente fala em possibilidades porque ainda não estão oficialmente, né, confirmadas, são pré-candidatos, vamos dizer assim, mas a gente tem de um lado aí Lula se aliado, aliado numa chapa junto com o Geraldo Alckmin, que acabou aí realmente pegando até muita gente de surpresa em relação, né, de vermos Alckmin associado aí ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, temos no outro cenário aí até o próprio presidente Jair Bolsonaro e temos uma terceira via que ainda não foi definida com muitos nomes, muitas, né, informações, porém a gente não vê nada de concreto, temos rachas dentro do PSDB, temos, né, a situação até do Dória com o próprio Eduardo Leite, já vimos até o próprio Aécio Neves falando que pode ser que nem candidato realmente o PSDB tenha para ser lançado à presidência, aí essa chapa para disputar a presidência, temos Simone Tebet numa questão aí do próprio MDB que veio aí depois com o próprio Bivar, um jantar, as escondidas que trouxe um tom de uma traição da própria senadora, a gente vê uma terceira via rachada sem ter um nome ainda definido e cada vez mais chegando próximo aí, passando o tempo da eleição, uma polarização muito grande entre a direita e a esquerda. Eu gostaria de um pouco da sua análise em relação a esse cenário aí que o Brasil tem se encontrado neste momento, apesar que a gente ainda tem um tempo, né, as chapas ainda podem, né, ter aí, pode ser que o Dória tenha feito uma campanha, mas pode ser que tudo mude ainda nesse meio do caminho. Mas eu queria entender um pouquinho da sua visão, você acredita que teremos uma terceira via? A gente viu um Moro aí realmente recuando. O que a gente pode esperar aí ou vai ser realmente na sua visão essa polarização aí entre Lula e Bolsonaro? Olha, em primeiro lugar, eu acho polarização bom, porque polarização significa que você tem energia correndo entre os polos, né? Quando você não tem polaridades, você tende a ter uma estagnação. E o que aconteceu em 2018 foi que, pela primeira vez, pelo menos na nova república, foi oferecido ao eleitorado um projeto realmente de direita, né? Um projeto conservador de direita, meio dos pátria, família, né? Alianças com grandes democracias e economias do mercado e etc. O que a gente gostaria, eu gostaria que fosse novamente oferecida essa mesma opção, né? De uma direita conservadora e autêntica. Então, a questão dos nomes, o que acontece? Eu acho que é o seguinte, a proposta que seria de direita, com a penetração do central do governo, na campanha do presidente Bolsonaro, ela se parece cada vez mais com as outras vias, né? E a gente volta ao que foi chamado, né? Pelo professor Alvaro Carvalho, o Teatro das Tesouras, onde você tem um grande sistema que finge que tem uma direita e uma esquerda, mas na verdade é tudo uma coisa só. Esse sistema que quase destruiu o Brasil, né? Muita gente hoje, né? No campo, por exemplo, Bolsonaro diz assim, ó, o PT destruiu o Brasil, o país destruiu o Brasil. Sim, o PT junto com o Centrão, junto com o PSDB, né? Dentro desse Teatro das Tesouras. Quer ver, como exemplo, a atitude em relação à China, né? O PSDB é extremamente próximo dos interesses chineses, né? O PSDB é de São Paulo, né? Abriu as cotas do Estado de São Paulo para todos os investimentos chineses, né? É praticamente uma, de certa forma, um enclave da China no Brasil, em certo sentido, né? As diretrizes são todas que vêm de Pequim também. Então, a esquerda também, adora a China, é claro, o PT, eu acho que até a esquerda está correndo atrás, assim, olha, tem nós também em China, tem nós também, não tem pessoal com o Centrão e com o PSDB, não, tem o PT também, não se esqueça, né? Então, você vê aí, quer dizer, a atitude de uma direita conservadora verdadeira é o seguinte, não é a esquerda do China, mas, olha, a China não é nosso modelo, a China não é o nosso parceiro estratégico, as parceiras estratégicas é o Ocidente democrático, capitalista, baseado em uma civilização cristã. Isso é a proposta conservadora, né? Isso é que a gente esperava ver repetido agora nesse quadro, porque continua sendo necessário, a meu ver. Então, o que eu vejo é uma polarização de nomes, né? O presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, mas não vejo uma polarização de ideias, infelizmente. Então, como eu disse, polarização é bom, porque você mostra que você tem ideias sólidas, né? Sendo juradas. Então, o presidente falou assim, olha, agora é uma luta do bem contra o mal. Eu também acho que é, mas eu acho que não é o que está sendo, né? Porque o mal, uma grande parte, está dentro do governo, está dentro do lado do bem. Através do Centrão. Falou isso muito claramente, né? Então, como é que você vai combater o mal? Se o mal está lá, mas também está aqui dentro. Você tem que combater o mal nos dois sentidos, né? O mal está dentro do seu próprio campo e o mal que está no outro campo. O esforço todo que está sendo feito por todo um esquema de divulgação, de tudo e tal, é fazer as pessoas esquecerem que o mal também está dentro. As pessoas com sentimento de direito, falam, não, está bem, é, o Centrão está aqui dentro. Não, não vai conseguir combater o mal lá fora se o mal já está aqui dentro. Esse é que é um dos grandes problemas que eu vejo. Ministro, agora falando das eleições da França, a gente teve a confirmação aí do Macron sendo reeleito para a continuidade do mandato, ele que disputou o segundo turno com Marine Le Pen, ela que é considerada de extrema direita, tentou se desfiliar de seu pai que foi o fundador do partido Frente Nacional, que ele sim era ali de ultradireita, considerado como extrema direita, ela tentou se desligar ali para não ter esse radicalismo em suas costas, mas ainda assim é considerada ali principalmente pela imprensa de extrema direita. O senhor também, junto com a Abra Van Traube, é considerado também de extrema direita aqui no Brasil. Primeiro, eu queria a sua opinião se realmente o senhor se considera de extrema direita, assim como Marine Le Pen ou esse título é exagerado. E também em relação a Emmanuel Macron a partir de agora com o Brasil, como que o nosso país deve se relacionar a partir de agora com esse novo mandato, ele que se referiu que fará um novo mandato nos próximos anos na França, como que o Brasil deve se posicionar a partir de agora com a França, sendo que ele já até se manifestou sobre a floresta amazônica no Brasil, que é uma pauta muito sensível do presidente Jair Bolsonaro com a França. Eu queria a sua opinião. Ótimo. Bom, a questão de extrema direita, isso é uma questão de captura da linguagem por um determinado sistema que quer justamente excluir os conservadores do pensamento conservador. Porque então o conservadorismo é chamado de extrema direita por esse sistema que domina a grande parte da mídia, não sei se não, é uma excelente exceção que vocês têm aqui que permite esse tipo de debate, mas a mídia mainstream em grande parte segue essa linha. Então, caracteriza como extremismo aquilo que é o conservadorismo. O que significa dizer extrema direita? Isso aqui não é admissível, isso aqui está fora do jogo. Para que as pessoas que querem ser, votar candidatos conservadores e seguir um programa conservador sejam consideradas assim inaceitáveis. Então, o que eles querem dizer? Não, isso aqui é extrema direita, isso não pode. Então, tem uma direita, uma direita aceitável, uma direita permitida, a direita do teatro das tesouras. O que é essa direita permitida no Brasil e no mundo? É uma direita que é a favor da dominação do mundo pela hegemonia chinesa, o que não faz nada contra isso, uma direita que é a favor do aborto, uma direita que não tem nenhuma conexão com as raízes civilizacionais do Ocidente, que é grande parte antireligiosa, anticristã, uma direita que exposa a ideologia de gênero, ou que não tem coragem pelo menos de combater a ideologia de gênero, uma direita que não tem coragem de combater todos os excessos aí do covidismo, como eu chamo, que é toda essa coisa de fechar o mundo por causa da covid. Então, essa é a direita permitida. Então, claro, eles querem criar na mente das pessoas que uma outra direita, uma direita que é baseada em Deus, pátria, família, economia de mercado, democracias verdadeiras, democracias oriundas da vontade popular e não oriundas da vontade da elite, querem parecer que isso é extremista e não adversíssimo. Então, é claro, quando o governo Bolsonaro tinha essa linha conservadora, era chamado de extrema-direita. Aí ficou o rótulo, né? Hoje, eu já não vejo, digamos, muito conservadorismo, muitas ideias conservadoras no governo, mas aí ficou o rótulo, obviamente, mas em relação à França, enfim, o programa da Marine Le Pen me parece que é um programa que tem coisas interessantes, tinha, enfim, foi derrotado, e outras menos, por exemplo, o apoio dela à Rússia, a invasão da Ucrânia pela Rússia e que é parte desse projeto de expansionismo aí de Putin. Isso, eu pessoalmente não concordo em absoluto, eu acho um erro muito grande de pessoas que têm um sentimento conservador e que apoiam esse tipo de barbaridade que a Rússia está fazendo na Ucrânia. Então, eu acho que o que é chamado de extrema-direita lá é muito diferente do que é chamado de extrema-direita aqui no Brasil. Aqui, é o conservadorismo, lá eu acho que é uma coisa um pouco diferente, mas é algo antissistema, é algo, se a Marina de Pernambu ganhar, se ela até se cogitou que a França sairia da União Europeia, eu acho que na verdade não é tanto uma questão de sair da União Europeia que estava em jogo, era mais de limitar a União Europeia ao que era o projeto original, que era um projeto econômico, e não esse projeto de engenharia social que a União Europeia virou. Então, é uma realidade política bastante diferente. É interessante ver que está crescendo esse movimento, digamos, antissistema na França, é curioso que ele, enfim, não, talvez ele vá triunfar quando ele não esteja mais associado à figura da Marine Le Pen, enfim, é uma especulação, mas já se especula que a sobrinha dela, a Marine Marechal Le Pen, possa ser a candidata muito mais elegível na próxima eleição. Mas, estava lendo hoje avaliações aí da eleição, uma delas é o seguinte, uma delas é o seguinte, muito basicamente, em 2017, a diferença de votos entre Macron e Le Pen foi de 10 milhões de votos, agora foi de 5 milhões de votos. Então, se for pela matemática, vai ser zero, vai ser ali empatado na próxima eleição. E, bom, Brasil, França, Macron, aí que está, eu acho que o único acerto dele é fazer parte desse bloco ocidental que está apoiando a Ucrânia. Eu acho que a única coisa boa, embora sempre daquele jeito, assim, que quer se distanciar da OTAN, a França tem um viés anti-americano de décadas, que parece bastante equivocado, mas, enfim, Macron basicamente representa o lado ruim, digamos, do ocidente, que é o globalismo, que é você querer transferir todas as decisões nacionais para uma espécie de consenso global, você vê que, ou regional, no caso da União Europeia, você vê que na comemoração, acho que não está aparecendo essa imagem aí, mas teve uma comemoração lá no Arco do Triunfo, as pessoas distribuindo as bandeiras da União Europeia, e não as bandeiras da França. Então, essa ideia só faltava distribuir a ONU também, mas essa ideia de que as decisões têm que passar para os organismos internacionais, supranacionais, porque ali é que estão as elites e o povo não entende nada, é uma atitude extremamente elitista e antidemocrática que Macron representa. Acho que uma vitória da União Europeia teria sido um bom golpe nessa mentalidade, mas, enfim, é o que acontece, é a realidade. continuação do poder dessa, que no fundo é uma elite transnacional, que domina a maior parte dos países europeus, tem uma pegada muito grande nos Estados Unidos, agora com a administração Biden, de alguma maneira tem poder crescente no Brasil, enfim, então é, para quem pensa num mundo realmente de nações soberanas, de valores mais profundos e não apenas desses valores do politicamente correto, enfim, é complicado você ver um país como a França continuando nessa linha. Relações Brasil-França especificamente, eu acho que é uma miopia imensa do Macron em não entender o que significa, por exemplo, o acordo do Mercosul-União Europeia, um acordo estratégico que seria economicamente talvez até melhor para a União Europeia do que para o Mercosul, se você pensa que ele, em termos de agricultura, ele é um acordo basicamente limitado, em termos de investimentos, ele daria uma imensa vantagem às companhias francesas e europeias em relação a países com os quais a gente ainda não tem acordos desse tipo. Mas, enfim, seria, digamos, consolidar a ligação do Brasil, sobretudo, mas os outros países do Mercosul também, com essa grande aliança ocidental da qual a gente acha que faz parte. Então, o Macron simplesmente porque quer ter um vilão, ele quer ter um vilão no tema do meio ambiente, ele quer ser o líder do meio ambiente no mundo, e aí escolher um vilão que era o Brasil, que era o presidente Bolsonaro, com mentiras a respeito da Amazônia, e, enfim, deve estar achando que deu certo, então isso aí vai complicar um pouco. acho que a gente sempre tentou trazer essa discussão para um nível de racionalidade, para um nível estratégico também, de ver a importância para a França e para a Europa, dessa ligação com o Brasil, mas eu acho que lá também você vê mesmo líderes assim, teoricamente cultos e bem educados como o Macron, eles, eu acho que só leem a manchete, e leem a manchete lá também, ah, o presidente de extrema-direita, o governo de extrema-direita, ah, não quero isso aí, então, esse domínio da mídia sobre a narrativa prejudica, prejudica no caso os interesses deles também, não só os nossos, negócios, né, mas enfim, bora para frente aí. Ministro, até estamos com o tempo estourado aqui, mas não tem como não fazer minha última pergunta aqui, em primeiro lugar, quero agradecer até o seu elogio aqui em relação a gente abrir espaço, né, para todos os lados, inclusive, gosto até de deixar claro aqui para as pessoas que estão nos assistindo, que a gente também convida, né, várias pessoas de outras opiniões, de opiniões diferentes, porém, também a gente depende muito do tempo e da agenda dessas outras pessoas, mas a gente aqui na BMC News preza muito realmente em ser um canal alternativo e diferente do que as mídias tradicionais que a gente vê aí, que só tem um lado, só eu como jornalista não consigo assistir muitos canais aí, porque realmente a gente não vê contrapontos, e aqui a gente preza muito pelos contrapontos, não estamos aqui para mudar a ideologia de ninguém, mas sempre trazer opiniões e entender os pontos de vistas diferentes, então a gente sempre abre espaço para todo mundo, inclusive, até na hora que você trouxe ali aquela situação, a Isa tinha feito uma pergunta, você até trouxe que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito trazendo uma política até mais de direita, mais conservadora, houve ali uma certa até mudança em alguns pontos dessa política ao decorrer desses anos, a minha pergunta é até você falou que seria possível sim fazer, sem essa questão do centrão está ali no meio, como seria então essa solução se são necessários votos da Câmara, se são necessários o apoio do próprio Congresso, que a gente vê que ainda é comandado pelos caciques ali, vamos dizer assim, da velha política, mais do centrão, inclusive a gente viu aí na semana passada o caso bem emblemático do Daniel Silveira, que o presidente Jair Bolsonaro ele teve que colocar ali um decreto para acabar dando graça ao perdão do Daniel Silveira porque faltou apoio do próprio Congresso, a gente viu o STF fazendo um papel ali sobrepondo o Legislativo e o Legislativo calado, o próprio Lira mandou ali um recurso para o STF sem saber como agir, temos uma Constituição desde 88 que diz que os poderes não podem se sobrepor, trouxemos juristas aqui que falaram sobre esse assunto e aí a gente viu que o próprio presidente nesse momento ele tomou uma medida mais realmente ali de extrema, no caso, mantendo o apoio dele ao próprio Daniel Silveira que a gente não viu o próprio Congresso dando esse apoio. Então, como seria governar com uma extrema direita sendo que as suas políticas, as pautas, as reformas, várias questões precisam ser aprovadas pelo Congresso que tem os velhos caciques da velha política por lá mandando? Olha, basicamente é o segredo de qualquer democracia que é o povo. O povo brasileiro apoiou o projeto de reforma do presidente várias reformas desde o começo. Como é que se conseguiu a reforma da Previdência em 2019? Com o Centrão, com tudo. Foi por causa do apoio popular. As pessoas saindo às ruas e às redes apoiando a reforma da Previdência. portanto, dizendo aos políticos inclusive do Centrão que se você votar contra essa reforma você não vai ser reeleito. Basicamente, essa é a única linguagem que o sistema vai entender. Então, o que foi o ator do Centrão? Foi dispensar o povo. Basicamente é isso. Nós vamos agora fazer as coisas junto com o Centrão e não com o povo. Olha, é óbvio, o Centrão é o centro, é o núcleo do sistema pobre que governa o Brasil. Então, ele jamais vai se reformar a si mesmo. Então, o que eu digo? Que não fazer o Centrão a base do governo. Acho que é uma ideia que não ia vaciar. Mas o que aconteceu? Não foi isso. O governo virou a base do Centrão. O governo passou a fazer tudo que o sistema quer. Eu acho uma coisa muito importante a nós, como um jornal que tem também um foco muito grande econômico como vocês têm. É o seguinte, o conservadorismo ele é essencial para as reformas econômicas liberais que a maioria das pessoas do Brasil querem. Ele não é uma coisa assim acidental. Tem esse banco de gente aqui que fala de Deus, de família. Não, isso aqui é o coração da população brasileira e essa população se mobilizou juntamente pelos valores conservadores, Deus, padre e família e pelas reformas liberais. Esse é o segredo de conseguir as reformas liberais. A partir de um certo momento o Centrão convenceu o presidente e falou não precisa mais desse negócio de povo para com esse negócio de Deus, padre e família vamos fazer as coisas aqui como sempre foram feitas no Brasil. E aí estão sendo feitas como sempre foram feitas no Brasil. O que acontece também? isso tudo é péssimo para a verdadeira economia de um país. Quem se dá bem na economia desse sistema? Quem se dá bem são os amigos. Nós temos o capitalismo dos amigos e nós queríamos transformar isso num verdadeiro capitalismo. Então todo empresariado é aquele negócio o que o empresário quer? O produtor e o empregado eles querem trabalhar, de produzir de acordo com a sua competição com a sua competitividade. Então é isso que acontece no Brasil. O empresariado tem sucesso ou não de acordo com o fato de ele ser ou não amigo dos poderosos. Isso não é capitalismo. O que a gente queria introduzir era esse verdadeiro capitalismo. Mas enfim. Então com o Centrão no centro das coisas jamais o Brasil vai se tornar uma verdadeira economia capitalista. Porque as reformas que seriam necessárias para isso são reformas que dariam menos poder ao político menos poder da classe política de modo geral e ao Centrão especificamente. Então nunca vai haver reforma substancial do Brasil se você vai tentar fazer essa reforma a partir do próprio sistema que precisa ser reformado. está certo. Ministro Ernesto Araújo muito obrigada pela sua participação é sempre um prazer falar com o senhor aqui na nossa grade aqui na BMC News fica sempre o convite para voltar em outras oportunidades. Assunto não falta que ficaríamos mais tempo aqui debatendo afinal temos muitas questões importantes aqui da nossa política da nossa economia e é sempre uma honra falar com o senhor muito obrigada. Muito obrigado muito obrigado uma honra para mim uma alegria estar com vocês e com o público de vocês estou sempre à disposição. Obrigado. Está certo. Muito obrigada.